Nós vamos conversar nesse momento com o bombeiro militar do município de Campos Novos, Juliano Cardoso. Na semana passada teve uma atitude nobre diante de tantas notícias de corrupção a qual o Brasil está vivendo nesse momento. O Juliano achou uma carteira com algum dinheiro dentro. Conta aos ouvintes da Rádio Simpatia, Juliano, como que tudo aconteceu e qual foi a sua atitude? Contando a respeito dessa história que aconteceu agora no dia 22, eu estava saindo de serviço pela manhã no dia 22, eu e meu colega, o Vitor Luiz Neves, e no trajeto até a minha casa nos deparamos com uma carteira no chão e essa carteira estava dentro de uma poça d'água molhada. Até fiz um comentário com ele assim, ó, pode ver que tem dinheiro, documento, tudo dentro. Você tem caixa de que alguém perdeu, né? E abrindo a carteira me deparei com muitas notas de... muitas cédulas dentro, né? E documentação, cartões de crédito. E segui direto a minha casa, chegando em casa, procurei a pessoa pelo Facebook para ver se consegui encontrar e tal. Primeiramente não consegui, mas depois encontrei a pessoa, mandei um recado para ela, ela não visualizou, né? Assim foi dando o decorrer do dia, no meio da tarde, olhei, ela não tinha respondido ainda, então procurei alguns amigos em comum, ver se eu consegui encontrar alguém que soubesse quem essa pessoa é, deixei alguns recados. Os meus amigos também, né? Sempre tentando procurar, ver se achava ali quem era a pessoa, quem poderia conhecer. E dentro da carteira tinha aproximadamente 500 reais, tinha 443 em dinheiro, mais uns 9 reais em moedas. E no final, no meio da tarde, uma colega também aqui da cidade conseguiu fazer contato com essa pessoa, e do qual a pessoa disse que estava muito ansiosa, que não almoçou direito, não ficou bem o dia inteiro, pensando no dinheiro, pensando no documento. Ela tinha um compromisso no médico numa cidade vizinha aqui, não tinha nenhum documento para levar, e essa amiga conseguiu fazer o contato, eu falei que a carteira estava em mãos, que estava tudo correto, e por também confiar nessa nossa colega, entreguei a carteira até o meu outro amigo, também bombeiro militar que mora comigo, o Assis. O Assis entregou para essa colega, e essa colega fez a entrega para a proprietária. Tu vê que passou por várias mãos, em nenhum momento ninguém pensou em se beneficiar, ou em ficar com dinheiro, né, que poderia ter sido o pensamento de algumas pessoas, infelizmente. Mas foi essa atitude tomada, ela depois veio me agradecer ali, tudo certo, graças a Deus. Sempre tivemos uma boa educação em casa, e também fomos muito bem educados no Centro de Ensino Bombeiro Militar aqui do Estado de Santa Catarina, e a atitude nobre que qualquer um pode tomar a qualquer momento. Cardoso, com relação aos recursos, aproximadamente R$ 500,00. Diante de tantas notícias de desvio do dinheiro público, mau uso do dinheiro público, como ficou para você essa sensação de encontrar a carteira com esse dinheiro, e entregar a pessoa, inclusive, e usar esse dinheiro para um tratamento de saúde? A gente sabe que o dinheiro é muito importante hoje em dia, né, só que pela nossa maneira de ser, de agir, de pensar, em nenhum momento foi pensado o quanto aquele dinheiro poderia nos beneficiar, né, e sim o pensamento que passou na nossa cabeça desde o início foi o quanto ele faria falta para o proprietário, né, que tu não sabe se é uma pessoa de bem, se é uma pessoa que trabalha suado dia a dia, né, não que isso interfira no tu devolver ou não, mas a história é que essa falta de dinheiro pode trazer para quem o perdeu, né, então, independente de ter sido R$ 500,00, poderia ter sido R$ 1.000,00, R$ 2.000,00 ou R$ 2.00,00, ou R$ 0,50, né, eu acho que quando a coisa não nos pertence, ela tem que ser devolvida para quem é a proprietária dela mesmo, né, e se a gente pode fazer isso, a gente não tem por que não fazer. Ricardo, em nome da Rádio Simpatia, gostaria de te dar os parabéns por essa atitude, deixando os microfones à sua disposição. Gostaria de agradecer também o amigo Ricardo que veio aqui para nós fazermos essa passagem aí do que foi ocorrido, e isso tem que ser realmente disseminado, passado, postado, não para me engrandecer ou para engrandecer o Corpo de Bombeiros Militares, porque isso tem que ser disseminado, porque coisas boas têm que ser ditas, têm que ser mostradas, né, para a gente poder dar uma contrapartida nesse cenário que a gente tem vivido, e gostaria de dizer que o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina está sempre à disposição da sociedade, não só nesse momento como eu tive, mas em qualquer momento que vocês precisarem, podem contar com a gente. Obrigado.